E sexto! Gente, chegou a sexta-feira! Como passou rápida a semana! Eu amo a sexta-feira! Você já sabe! Sexta-feira é o meu dia preferido! Sabe por quê? Porque dia, dia, é sexta! E hoje eu vou fazer uma receita deliciosa! Confesso que tô viciada nela! Tô fazendo todos os dias pra mim! Tá me aliviando, entendeu? Não poderia de deixar de trazer pro canal! Eu pensei assim, meu Deus! Como faz bem pra mim, né? Vou levar pras minhas amigas, que vai fazer bem pra elas também! É muito gostoso! E refrescante! E saboroso! E tudo de bom! Gente, pra você que gosta de vídeo de receita, já vai deixando um like aí pra mim, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal! Ativa o sininho de notificações na opção todas! Porque daí, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te avisar! Tá joia? Pra você que gosta de um sorvetinho depois do almoço, vem comigo preparar essa delícia! Nós vamos utilizar o liquidificador, tá? Aqui eu tenho uma manga, a minha manga é sem fiapo, ela tá congelada, tá? E aqui eu tenho duas bananas picadinhas! Se você quiser usar a banana congelada, é melhor também! Aqui totalmente opcional! Eu tenho três colheres de açúcar, porque eu ainda não consegui me livrar do vício do açúcar! Eu gosto de uma coisinha doce! E aqui, pra dar um tchan, eu tenho um galinho de hortelã! Mas se você não gosta, não precisa colocar! Eu vou colocar porque eu amo! Acho que dá um gostinho assim, sabe? Bem especial! Então eu vou colocar aqui no liquidificador a banana, a manga, o açúcar e a folhinha de hortelã Eu vou colocar só um pouquinho de água, bem pouco mesmo, pra poder bater Agora eu vou ensinar o pulo do gato pra vocês! Aqui eu tenho essas forminhas, elas são de silicone, ó! Bem molinhas, elas são maravilhosas pra colocar gelo, sorvete Como que eu fiz isso? Eu peguei uma forma de silicone pra colocar o gelo e cortei com a tesoura Assim, separadamente, fica mais fácil de você tirar o gelinho E eu costumo colocar sorvete aqui também Fica muito bom! Agora vamos colocar! Música 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 Pronto pessoal, agora é só colocar na congelador e esperar umas... Uma hora e meia, duas horas, no máximo já tá pronto Mas pra vocês vai passar num segundinho Que delícia, meu Deus! Olha gente, que delícia, olha o gelinho Olha que fofura que fica, quadradinho, bonitinho, né? Agora vamos ver se fica gostoso Hummm, eu já sei que fica Gente, que delícia Nossa senhora, parece um doce Olha a textura Hummm Muito bom Fofíssimo Açúcar na medida certa Façam aí na casa de vocês Pra enfrentar esse calor Precisa tomar bastante água Bastante sorvete Bastante suco, né? Porque as temperaturas estão altas demais Então uma coisinha gelada assim Ajuda a regular a temperatura do organismo, né? Então Quero desejar pra vocês Um excelente final de semana Que Deus abençoe a vida de todo mundo Um beijão no coraçãozinho E até segunda-feira Se Deus quiser Se segunda-feira tiver mais fresquinho Vai ter faxinão Se tiver esse calorão de louco Que tá no Brasil todo Nem sei como é que eu vou fazer a limpeza dessa casa Vamos ver Deus proverá Tchau Hummm Agora eu vou me deliciar Ah, eu já estava me esquecendo Se você quer mais receitas Fáceis Práticas Rápidas Baratas de fazer Clica aqui, ó Clica aqui Que tem essa playlist Cheia Recheada De receitas Pra você Que a sua família vai amar Tchau Tchau